E aí pessoal, belezinha? Então, vou fazer o unboxing aqui do roteador aqui da TP-Link, o roteador de gigabyte wireless de banda dupla, o N750. Bom, eu já abri aqui para não ser muito demorado o unboxing. Vamos ver aqui. Eu comprei no Mercado Livre, paguei R$269,00. Bom, vamos ver aqui. Detalhes do pedido do cliente, vamos ver o que interessa. TP-Link, pessoal, esse aqui era um dos modems top de linha da TP-Link. Porque ela anunciou mais ou menos duas semanas atrás que os novos roteadores, que são bem melhores, é claro. Mas esse aqui não deixa de ser ruim, não é para um padrão brasileiro. Vamos abrir e ver o que tem aí. Ele é dual-band, pessoal, como eu já tinha comentado. Trabalha a 5 GHz e 2.04 GHz simultaneamente. O pessoal que quer uma velocidade, uma rede cristalina, usa no caso para ver filmes e fazer stream, jogar, pode ser pelo wireless a 5 GHz. E o resto para e-mail, websites, essas coisas assim, é o de 2.4 GHz. Tem... Vamos abrir aqui, mostrar para vocês o que tem aqui. Eu pensei que ele vinha numa caixa, hein? Eu pensei que ele vinha numa caixa. Mas tá bom. É, na verdade, eu acho que... Vamos ver, né? Esse aqui, ó. Olha como é que foi a energia dele. Se eu não me engano, deve ser... É. Dá para ligar no 220 ou no 110, né? Acho que o bode aqui... Vem bem embalado, né? É um cabo para você ligar no seu modem da... A sua... A sua... Operadora, né? De internet. Ah, vou ligar aqui esse plástico bode aqui. Aí tá o cara. Eu vou mostrar para vocês. Aqui as três antenas dele, né? Eu não sei de quantos dBi são a antena. Eu vou dar uma olhada, né? Esse aqui... Era para vir uma caixinha, só que eu acho que o vendedor do Mercado Livre fez isso para... Por causa do transporte, né? Eu acho que ele tirou fora e botou os plásticos bolha. Mas ficou bom, né? Aqui é a configuração dele, né? Instalação. Guia instalação rápida. Aí tudo que você tem que fazer, né? Antes de você ligar ele, você vai ter que botar primeiro no computador, instalar o software. Eu acho que vai ter que configurar, fazer uma configuração rápida, né? Quick Installation Guide. Mesma coisa que o outro, só que a outra é em português. É... A licença, né? As garantias. As antenas. De novo, aqui em outra... Outra língua de instalação rápida. Acho que esse é português. É... Espanhol. Aqui as antenas. Essas antenas aqui devem ser de... 5 dBi. Eu não tô lembrado agora. Não tô lembrado agora. Tp Link. Hum... Ó... Please Read Quick Installation Guide. Tem que ler o manual antes de ligar ele. Esse cara é muito lindo Vou apagar a tela aqui Pra vocês verem melhor aqui 750 né TP Link Aqui que vem a parte Da hora né Bom, vou falar aqui um pouco das especificações 4 portas LAN Internet Aqui você vai conectar o cabo No caso do seu modem Da provedora Da sua internet Você tem Oi Net ou GBT Telefônica Você vai conectar aqui Daí vai fazer As configurações certinho Vai conectar entre as antenas Aqui você pode ligar Nesses dois USBs Que tem aqui Impressora Diversas coisas assim Pode ligar televisão se eu não me engano Daí aqui são os LEDs De quando você vai estar utilizando uma delas Tem o USB 1 e o USB 2 LED Aqui o ON E o OFF O POWER Wireless Wireless ON e OFF É o pininho Aqui são 4 saídas de LAN Pra ligar 4 computadores de mesa Ou até mesmo notebook Mas com essa velocidade de wireless Você vai É bem mais Cômodo Você Porque não precisa de fio E coisa arada Assim né Mas eu vou utilizar Os dois Aqui é o reset Deixa eu focar aqui É uma coisa linda De se ver aqui Eu vou falar umas coisas dele Bom Esse roteador wireless Tem o desempenho otimizado Pra banda dupla São simultâneos Combinando as altíssimas velocidades De 450 MB Usando a banda Cristalina de 5 GHz E 300 MB Usando a tradicional banda De 2,4 GHz Então o usuário tem 750 MB Olha isso De largura de banda total Para numerosas aplicações Do uso intensivo de banda Ao mesmo tempo O roteador tem um ambiente doméstico Ou de um escritório De grande porte Onde as tarefas simples Como o e-mail Ou navegação De web Podem ser Pelas bandas De 2,4 GHz A 300 MB Por segundo E as tarefas Mais sensíveis A latência Como os jogos online Ou o streaming De vídeo HD Podem ser processadas Pela banda De 5 GHz A 450 MB Ao mesmo tempo Isso é Demais Assim Essas aqui Essas 4 portas Em LAN É mais de 800 MB Por segundo Você pode fazer Transferência De um computador Para o outro Em altíssima velocidade Isso é muito bom Para Os arquivos Você quer Fazer transferência É uma coisa Sensacional Eu acho que Eu vou me agradar Bastante Esse modo E A compartilhamento Versátil Com duas portas USB Você pode ligar Multifuncionais Compartilhar Impressoras Arquivos de mídia Em toda Computadores Diferentes Você pode ligar Até computadores Aqui pelo USB Também Tá entendendo Além desses Aqui Então Velocidade A cabo Incrível É Top Esse aqui É mais de 850 MB Tá entendendo E tem o QoS Também IP O controle Da sua Banda No caso Você pode Limitar A saída De quantos MB Você quer Para qualquer Saída Dessa aqui Você vai lá No setup Do seu Modem E limita Para o seu Computador Você quer No caso A melhor Parte Da internet Para você E no resto Você pode Botar menos Ou botar Igualar Depende De quantos MB Você tiver Na sua Casa E assim Pessoal É um Modem Top De linha E tem Um botão De Confuração Aqui Também Que Deve ser Esse mesmo Aqui Do reset No caso No reset Você vai Ter que Segurar Ele por Não sei Quantos Segundos E um Clique Só Nele Ele vai Ativar O WPS Estabele Uma Conexão Segura WPA2 Mas Que é Mais segura Em comparações As criptografias Web E é Muito rápido Caso você Clique aqui Já está Travado Está entendendo E É uma coisa Bem top De linha Eu espero Me agradar Bastante Como eu já Estou Vamos ver Vou ligar Ele e testar Vai ser Top Bom pessoal Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Eu Estou me esforçando Para manter o canal Sempre com Novidades Tudo que é coisa Que eu compro Estou postando Espero que vocês Tenham gostado Desse Unboxing E De eu ter Falado Um pouco Das configurações Desse Router Pessoal Se vocês gostaram Do vídeo Deem um Joinha Para mim Faz favor Críticas Críticas Construtivas Também Serão Bem vindas É isso aí Pessoal Até mais Até a próxima Valeu Tchau Obrigado.